E está de lamentar, por motivo que uma luta forte, tenaz, sudor e sangue, a drama, para lograr estados a parte, e dão que na partida do AVP lidera para o senhor Eyman, agora nós estamos a parte, agora arrancamos fora de outro, arrancamos, onde o parlamento do país, a Roma, não tem nada de vista mais, mas lei, pressupostaria, para o que se trata, e pressupostos de dito ano, passou na final, o CAF está decidido. Agora, um governo, de maneira que eu sempre falo, de uma maneira financeira, pode ir para o trabalho de curatela, e esse é o caso, aqui não, agora, rádio para o aviso mês, que já me avisa que tem um tinte, de um color, aparecido na verde, todos não têm reclamado, tem um raporto, com o que o governo do AVP está propagandando, como informação, no nosso povo, não tem quadra, onde é o primeiro ponto da Roma, qual não está, três ribadinhas aqui, e isso explica aqui, agora, constata que o país da Roma, agora, agora, se a calculação, e a entrada, e a entrada, e essa aqui, vai também, com um crescimento de 3.8% de economia, qual, foi de 2016, setembro, Banco Central do país da Roma, avisa, que essa aqui, não está quadra, que a economia do país da Roma, está baixando, está baixando, está baixando, de outro, não tem crescimento da Roma, não tem, e essa aqui, está lógico, tanto, como tem, governo do AVP na mando, Banco Central está raiando, não tem, não tem um crescimento, tanto, não tem, não tem mentalidade, claro, amanhã, Banco Central, por dia, setembro, acaba, avisa, que o que essa aqui, não tem,uplar, não tem, não tem, não tem, sighs, literalmente, eu também, eu mencionei, um economia de uma... um crise de uma... uma forma de outro, um crise de uma forma inicial, economicamente, nós, economia da Roma, Está aqui não está parado atualmente, mas não está ficando com 25 milhões de florins. O governo de AVP há menos na entrada e o show e fiesta de manipulação está existindo. Não há direito aqui também por meio de um pressuposto supletário. O governo de AVP não tem conta que está aqui em 2016. Não tem conta com isso. Consequentemente, não tem que indicar que a cifra de 2016 não está ficando no quadro de manejo. Com e me estertar para meio de lei. Para meio de lei. E aqui não há culpa. Você tem que dar um pouco. Com e me estertar para meio de lei.